Oi pessoal, eu sou a Ana. A gente está de volta agora e o nosso encontro hoje é para falar sobre esse instrumento maravilhoso e a sua inserção na nossa cultura, o tanto que ele representa para a gente, e aprender algumas coisas, algumas técnicas, tá bom? Gente, então para começar a falar do pandeiro, eu preciso contar um pouquinho sobre a história dele, muito breve, não vou aprofundar muito, mas a gente conhece o pandeiro, os primeiros registros que se tem na história, ele já tem mais de 8 mil anos, então fica numa faixa de 8 a 10 mil anos atrás, esse instrumento já existia e já fazia parte de muitas culturas. Os primeiros registros dele são encontrados no Egito e nas Arábias e em alguns outros lugares também. Esse instrumento é muito engraçado, assim, porque eu trabalho com muitas mulheres, eu percebo um número aumentando de mulheres que estão sempre querendo se interessando pela música e correndo atrás disso, e esse instrumento era originalmente tocado pelas mulheres. Ele tinha também uma relação muito forte com a dança e lá ele era tocado de uma maneira diferente. Aqui, se vocês procurarem na internet ou procurarem em muitos outros lugares, vocês vão encontrar técnicas escritas assim, técnica de pandeiro brasileiro. Por quê? O nosso pandeiro, que é tocado com a pele aqui de frente pra gente, em todos os outros lugares do mundo, desses primeiros registros, são tocados assim. Então, é uma outra técnica de tocada, é uma outra movimentação do seu corpo. Então, essa técnica aqui de tocar com o pandeiro virado pra pessoa, que vem, não pro músico, é uma técnica muito antiga, a mais antiga, mas quando esse instrumento chegou aqui no Brasil, a gente revirou ele. Então, quando você vê escrito em qualquer lugar, a técnica de pandeiro brasileiro é a tocada dessa maneira aqui, com a pele virada pro músico, sabe? E mais ou menos na altura do ventre. Além disso, a gente sabe também, então, começando a falar sobre o pandeiro brasileiro, como que foi a inserção dele aqui no nosso país, porque a gente conhece o pandeiro como um instrumento nosso, né? De tão popular que ele é. Como que isso aconteceu? Então, a gente já sabe que a técnica de tocada no pandeiro brasileiro é diferente. E aí, a gente, pesquisando, vai descobrir que o pandeiro, na verdade, chegou no Brasil através dos portugueses. As pessoas que eram escravizadas aqui no nosso país, já traziam muito da sua música, né? E da sua cultura. Só que tudo que era ligado ao lugar onde eles vieram, às raízes deles, era tratado como algo demonizado, era uma coisa que não podia. Então, existem muitos instrumentos, por exemplo, vou dar o exemplo do atabaque. O atabaque é um instrumento que era proibido. Então, se os senhores pegassem pessoas escravizadas com aquele tipo de instrumento, eles jogavam fora, eles podiam matá-los, eles podiam fazer todas essas coisas horrorosas que a gente sabe que aconteceu na nossa história. O pandeiro tem essa diferença de ter sido trazido pelos portugueses e ser um instrumento pequeno. Primeiro que ele dá pra esconder fácil. Então, antes de uma aceitação geral, as pessoas usavam ele, gostavam dele, principalmente as pessoas escravizadas, que são essas pessoas responsáveis por trazer muito da sua cultura e fazer o Brasil do jeito que ele é. Na percussão, isso é muito evidente mesmo. Então, as pessoas escravizadas gostavam dele porque ele era fácil de esconder. Mas, depois de um certo tempo, o pandeiro foi ficando um pouco mais aceito, justamente por ter sido trazido pelos portugueses. Então, as famílias, os fazendeiros, enfim, as pessoas de poder, achavam, na sua concepção, que por ele vir de Portugal, da Península Ibérica, da Espanha, etc., que ele era melhor do que os instrumentos que eles demonizavam e que já eram de cultura africana. Agora eu vou falar pra vocês um pouco sobre quais os tipos de pandeiro que existem, né, e que são mais populares aqui no Brasil, principalmente, porque a gente vai estudar essa técnica brasileira. Bom, antes de tudo, eu queria primeiro passar pra vocês formas de construir, formas de improvisar com os objetos da sua casa, pra você conseguir estudar, mesmo que você não tenha o instrumento. A gente sabe que tocar no instrumento é muito melhor, mas pra quem não conhece esse instrumento, ainda não sabe como lida com ele, se gosta dele o suficiente ou não, eu indico que vocês comecem a estudar com outras coisas em casa. Então, eu fiquei cinco anos estudando pandeiro sem pandeiro, porque eu não tinha como comprar. E aí eu estudei muito no caderno. Qualquer caderno que você tiver de capa dura, gente, me ajudou horrores. Eu via os movimentos, relembrava, gravava na cabeça com solfejo e tocava no caderno. Isso aqui é ótimo porque, você tá vendo ônibus, você pode ficar ali repetindo 500 vezes, você não vai incomodar ninguém. dentro de casa, de madrugada, tem criança dormindo, sabe? Então, assim, dentro de um avan e ir pra faculdade, isso é ótimo, viu? Não faz barulho nenhum. A gente sabe que isso faz falta, que é importante, né, pro instrumento. Mas eu garanto que desenvolve. E aí, quando você pega o instrumento, a única coisa que você tem que fazer é reajustar, entender o som que você tá fazendo dentro daquele instrumento, tá? Outra dica que eu dou é, essa aqui é muito sensacional. Essas são caixas de fósforo, e esse é um prato, mais retinho, tá vendo? Eu colei as caixas de fósforo, metade cheias, pra fazer esse barulho. Deixei um espaço pra minha mão, e aqui eu estudo. A similaridade do tamanho dele com o tamanho do pano dele é muito boa. Então, você pode fazer isso com um prato de plástico, com uma tampa que tá estragada na sua casa. Se você tiver de ferro, é excelente o ferro, ele ressoa mais, então você consegue se aproximar mais do que você vai fazer no instrumento. Então, essa aqui é muito legal, ó. Porque as caixas de fósforo fazem o papel dos pratinhos aqui do pandeiro, que são as platinelas. E aí você estuda exatamente com a mesma movimentação, né? Circular. Então, isso aqui é uma dica de ouro, viu, gente? E pra quem é aquela galera que é músico de bateria? Topou nos carnavais aí, esse ano não teve carnaval. E aí, comprei no tamborim, porque eu queria tocar o tamborim. O tamborim é esse instrumento aqui, né? Quem tem um tamborim em casa, não precisa comprar um pandeiro. Estuda no tamborim. Se você ver que você tá gostando daqueles tudo lá, vai lá e compra o pandeiro, tá? A mesma coisa, ó. A diferença mais gritante é o tamanho. Então, assim, isso tudo aqui, você vai conseguir escutar o som. No prato, você vai conseguir treinar a pele da sua mão, que não é dominante, né? O peso e a movimentação. E aí você pode usar os dois, por exemplo, se você tem um tamborim parado em casa. Quanto aos tipos de pandeiro que a gente vê aqui, a gente vai encontrar principalmente no pagode, no samba, aquele pandeiro que é mais popular. Ele é um pandeiro de nylon ou de fórmica. E a técnica dele é diferente desse pandeiro aqui. Então, eu vou falar com vocês que nós vamos estudar a técnica desse pandeiro em específico. Poucas coisas se diferem, mas o que principalmente se difere é a movimentação que você faz com a mão não dominante, que é a mão da pega, né? E a forma de concha, de tocar de concha no pandeiro de couro. No pandeiro de nylon, de fórmica e tal, você toca com a mão aberta. Então, você toca muito mais com as extremidades da mão do que aqui, nesse que a movimentação da mão é maior, tá? Mas, eu, por exemplo, desenvolvi, aprendi a técnica do pandeiro de couro. E depois que você aprende aqui, você consegue aplicar nos outros. E a mesma coisa acontece se você começar por um pandeiro de nylon. Outra coisa que é diferente, né? Esse que é o de couro, então. Ele geralmente é de couro de cabra, enquanto os outros são de nylon de fórmica. Os dois tipos são redondos, mas a diferença é o tamanho. Esse pandeiro comum que a gente vê, ele é de 10 polegadas. E aqueles pandeiros, por exemplo, que a gente vê no pagode, que são maiores, ele vai de 12 a 14 polegadas também. Então, você vai encontrar o mais comum entre 10 e 12, tá? Agora, de couro, geralmente vai ser 10. Ou menor, que é o 8, que é um pouquinho maior do que o tamborim aqui. Então, de couro, a gente encontra o de 8 e o de 10. Você pode mandar fazer outros, mas o mais comum. E de nylon, de fórmica, você vai encontrar de 10 a 12 e até 14. Esse pandeiro, então, que a gente vai estudar com ele, eu já falei que ele é de couro de cabra. Geralmente, é o bicho que é usado, mas não é uma regra. E ele é encontrado aqui no Brasil, no norte, no nordeste, muito com pele de bode, com outros tipos de animais, com filhotes, enfim, para poder chegar a esse som parecido, né? Porque tem que ser um couro um pouco mais fino do que de tambores grandes. Mas eu também quero contar que esse pandeiro é conhecido ou reconhecido com o nome de pandeiro de choro por conta da origem dele. Ele virou um pandeiro muito popular no choro e pandeiro de capoeira. Então, vou voltar um pouquinho lá na história só para poder pontuar aqui que esse pandeiro foi trazido, então, inicialmente, da construção brasileira, da música brasileira mesmo, e na capoeira. A capoeira foi o primeiro ritmo que se tem registro, viu gente, histórico, de que foi usado o pandeiro. Só que ele se popularizou e isso depois do decreto da abolição e tal, dentro do choro e do samba. E até hoje a gente vê muitas pandeiras de couro nas rodas de capoeira. Já fui dar aula muitas vezes e as pessoas falam ah, isso é o pandeiro de capoeira. Do mesmo jeito que é o pandeiro de choro. E aqui, agora, já na história moderna, lá para o norte e para o nordeste, esse pandeiro é conhecido como pandeiro de coco de roda. Porque lá tem o repente e o coco de roda, por exemplo. E esse pandeiro aqui é conhecido também como pandeiro do coco de roda. Inclusive, assim, puxando essa linha do norte e do nordeste, eu só gostaria de pontuar que os tipos de pandeiro que eu coloquei aqui e que eu falei um pouco sobre eles são os pandeiros mais populares aqui para a gente, né, e que tem a ver com esse estudo dessa técnica. Mas no Brasil existe o pandeirão, que é um pandeiro muito grande, que parece muito mais com o pandeiro árabe, que é tocado aqui em cima, que é o pandeiro do boi. Existe o pandeiro Aduf, que é um pandeiro quadrado que foi trazido lá das Arábeas e ele era extremamente fiel ao pandeiro de lá, ele sofreu alterações aqui, né, mas lá era um pandeiro quadrado o Aduf. E o Aduf também é utilizado aqui. Especificamente, eu já vi muito sendo usado dentro do tambor mineiro, pelo Maurício Tizumba, pelos professores e os artistas que acompanham esse trabalho maravilhoso. Para introduzir a técnica de estudo que a gente vai fazer do pandeiro moderno, eu não posso deixar de mencionar o nome do Jorginho do pandeiro e o nome do Marco Suzano. Esses dois pandeiristas, eles têm uma relevância muito grande musical com relação a esse instrumento, porque eles modernizaram e eles movimentaram e construíram uma técnica própria que é estudada até hoje. A técnica do Marco Suzano, por exemplo, é a técnica que eu estudo. Outro nome que a gente sabe também que era muito popular com o pandeiro e que trouxe isso de uma forma forte no seu trabalho é o próprio Jackson do pandeiro. Ele também evolucionou, colocou o pandeiro dentro da música dele, da música popular também. Ele foi muito importante, mas eu vou frisar agora um pouco sobre o Marco Suzano, porque se a gente imagina uma linha dividindo o meu pandeiro aqui em dois, eu posso, a partir do estudo que o Suzano propôs e dessa técnica que ele trouxe, tudo o que eu conseguir fazer em cima, eu vou conseguir fazer embaixo. ou vice-versa. Então, tem a nota grave, o grave eu tenho em cima e embaixo, o médio eu tenho em cima e embaixo, os agudos em cima e embaixo. Algumas notas já eram usadas nas duas extremidades do pandeiro, mas o Suzano revolucionou podendo trazer, isso é uma abertura de possibilidades gigantescas. Outra coisa que fez diferença sobre essa mão aqui é o swing que isso traz e que é, claro, uma técnica e uma escolha de quem gosta de estudar. não é melhor nem pior do que a outra não. Só que eu, por exemplo, escolhi essa técnica porque eu sinto que eu consigo tocar com uma velocidade maior, as notas saem com um swing diferente porque enquanto você mexe aqui, a platinela faz um som que ela não faz a hora que ela está parada e o esforço dessa mão é muito menor. Então, enquanto eu movimento a minha mão de cá, como se fosse um espelho, a rotação, esse movimento aqui, a minha mão de cá faz muito menos esforço. Você percebe que meu braço se movimenta muito pouco. Se eu não movimentar essa mão, a minha mão de cá vai ter que fazer um esforço muito maior. Então, eu senti que isso me limitava um pouco na velocidade e no tempo que eu conseguiria tocar. Então, o primeiro ritmo que eu quero passar para vocês e que tem a ver com essa coisa da inserção do pandeiro em lugares que não são óbvios é um groove que cabe para você tocar rap, MPB, música pop, etc. Ele é um ritmo 4x4 e aí eu vou passar duas formas. Uma forma para amadores, que é quem está começando agora para não se preocupar muito com essa rotação e as condições e conseguir tocar alguma coisa e uma forma para quem já conhece um pouco mais do instrumento. Então, a primeira que eu vou passar é para os amadores, tá? para você que está conhecendo esse instrumento agora. Sobre o solfejo, eu vou falar o que eu vou tocar e depois eu demonstro no pandeiro. Então, eu vou contar um, dois, três, quatro e vou tocar tum, tum, pá, tum, tum, pá. Sem se preocupar com a rotação, vou mostrar de perto. Isso vai ficar um, dois, três, quatro. Tum, tum, pá, tum, tum, pá. De novo. Um pouquinho mais rápido. Um, dois, três, quatro. Tum, tum, pá, tum, tum, pá. Tum, tum, pá, tum, pá. Agora, para você que já conhece um pouco do instrumento, eu vou passar esse ritmo que a base é feita. nessa primeira demonstração que eu fiz em que não tem muita condução. Então, a marcação vai ser mais ou menos aquela ali, só que a gente vai usar e explorar um pouco mais do instrumento e dessa rotação aqui, tá? Então, eu vou fazer o solfejo e também vou demonstrar para vocês. Esse ritmo específico tem uma característica diferente que eu gosto muito de passar para que a gente distraga esse lado. De não começar por baixo, ele começa em cima. Isso dá uma bugadinha na gente porque a gente sempre aprende os ritmos primeiros todos aqui embaixo. Ele vai começar em cima. Então, vou fazer o solfejo. O solfejo dele vai ser um, dois, três, quatro. Ti, 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 pá, ti, ti, tum, ti, tum, ti, tum, pá, ti, ti, ti. Mais uma vez. Um, dois, três, quatro. Ti, 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 pá, ti, ti, tum, ti, tum, ti, tum, pá, ti, ti, ti. Vou fazer bem devagar aqui para vocês pegarem aí, ó. Um, dois, três, quatro. Ti, 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 pá, ti, ti, tum, ti, tum, ti, tum, pá, ti, ti, ti. Mais uma vez. Um, dois, três, quatro. Ti, 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 pá, ti, ti, tum, ti, tum, ti, tum, pá, ti, ti, ti. Um pouco mais rápido. Um, dois, três, quatro. Ti, 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 pá, ti, tum, ti, tum, ti, ti, tum, ti, ti, ti. Agora eu vou fazer em sequência, pra gente poder entender como é que é o swing desse ritmo, tá? E a movimentação de rotação. Um, dois, três, quatro. Um pouquinho mais rápido, tá? E aí eu vou virar aqui, pra vocês poderem entender a rotação direitinho. Um, dois, três, quatro. E a primeira base, mais rapidinho. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Vou mesclar. Um, dois, três, quatro. Vejam o roi lá do Maranhão, que eu falei com vocês. Vejam aonde o pandeiro está inserido. Quais as formas que ele é tocado. Lá no pagode. Lá no samba. Enfim. Aproveitem esse instrumento. É um instrumento maravilhoso. Ele é uma bateria inteira na nossa mão. Então, espero que vocês gostem. Espero que tenha ajudado em alguma coisa. E que vocês se divirtam bastante. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto